A greve do magistério complica o fim do ano letivo. Ainda não há números oficiais de escolas paralisadas na região. Mas as adesões ainda são baixas. No Cepers, em Estrela, o cartaz protestando contra o governador evidencia o confronto. A presidente do núcleo diz que a paralisação se dá principalmente em razão da reforma no ensino médio. A greve é necessária. As pessoas só se colocaram sem disposição de fazer. Então, na Assembleia foram duas ideias defendidas. Uma greve a partir do dia 18, que é a partir de sexta-feira, e a outra em março. O que venceu o dia 18? Qual foi o argumento forte que fez com que a greve começasse agora? A questão do ensino médio. Dessa reestruturação do ensino médio. Porque no momento em que as pessoas tomarem conhecimento e a gente tiver tempo de poder debater com a comunidade escolar o que representa essa reestruturação, as pessoas vão compreender. Representantes dos grevistas estão visitando colégios em toda a região em busca de apoio para o movimento. Na região, existem 90 escolas e mais de 40 mil alunos nos colégios estaduais. Em Estrela, alunos se surpreenderam com o anúncio da paralisação e alertam sobre a pouca boa vontade dos profissionais dentro de sala de aula. Os professores poderiam ter mais atenção com a gente, o ensino poderia ser melhor. Muitos não estão muito aí com a gente, tanto faz os alunos. No maior colégio estadual da região, o presidente Castelo Branco, o Castelinho, em Lajeado, a greve foi debatida em sala de aula. Eu acho que principalmente os terceiros anos, com quem eu trabalho, né? Hoje, no início da manhã, eles estavam tensos. Nós fomos para a sala de aula, estabelecemos o que está acontecendo. Eles se tranquilizaram. Muitos professores não estão de acordo com a mobilização. Eu acho assim que agora é uma opinião da escola em si. Eu acho que entre todos os nossos colegas, a gente resolveu que não vamos fazer a greve. O momento seria agora, para nós, professores, reivindicarmos alguma coisa. Mas pelos alunos, eu acho que, principalmente terceiros anos, que está encarando aí o vestibular, não é o momento para os alunos. Então, a gente está pensando neles nesse exato momento. A greve prejudicará principalmente os alunos do terceiro ano, que se preparam para o vestibular, como Augusto, que foca o curso de engenharia. Ele concorda, entretanto, que professores precisam ganhar mais. Bom, atrapalha, mas eu acho que a culpa não deve ser dos professores em si, mas sim do governo, né? Porque eles estão pedindo o direito deles. Então, cada um tem que se colocar na posição. Se fosse professor, também não ia estar feliz com a situação que eles estão vivendo. Os professores lutam pelo pagamento imediato do piso nacional de R$ 1.187,00. Educadores devem participar, quinta-feira, da mobilização em Porto Alegre. Vão pressionar o governador Tarso Genro. Foi aprovado que segunda, terça e quarta nós estaremos fazendo visitas às escolas. É o que nós estamos fazendo, né? E trabalhando com a imprensa e tal. E quinta-feira nós temos um ato público em Porto Alegre, com uma assembleia já, na rua, lá na praça, para avaliar o movimento. E o nosso empenho todo é que é para que os professores, os funcionários, os pais, todos, reforcem o nosso lado, né? Porque uma questão que está sendo colocada, não estão dando tempo que o governo Tarso não tem dinheiro, né? Qualquer cidadão que tem uma dívida e pague essa dívida, ela diminui. Não diminui? O Estado paga uma dívida que não diminui nunca. We don't need no education We don't need no thought control Tchau.